Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o Speedtest Master Pro versão full, tá? Full desbloqueada pra vocês. Atualizou aí, não tem muito tempo, tá na versão... Eu não tô lembrado qual versão tá não, já já eu falo pra vocês, tá bom? E então bora pro vídeo, já deixa o like aí, já deixou? Então bora. Então gente, bora aqui mostrar o aplicativo, é esse aqui ó, Speedtest Master Pro, tá bom? Você entra nele, abre ele, aí você já vem aqui em configurações, aí depois que você baixar, se você quiser você pode ligar aqui ó, o monitor de velocidade, você liga aqui e vai aparecer aqui em cima, tá bom? Ó, vamos ver aqui se vai aparecer, cadê, cadê? Tem que esperar, vai aparecer, tá bom? Se você quiser botar, ligar o uso de dados também, aqui se tiver em 100, você aumenta, tá? Bota em 1000 ou então 500, depende da sua internet. Se a sua internet for menos de 100 MB, você bota 100. A minha é mais de 200 MB, então eu posso colocar aqui em 500, mas eu prefiro botar 1000, porque às vezes minha internet passa de 500 MB, tá bom? E o idioma, você clica aqui em idioma e bota em português, tá? Se não tiver em português, você bota em português. Aqui em ferramentas, você pode fazer teste de ping, você pode fazer, botar aqui ó, detector de dispositivos. Ó, vamos ver aqui ó, ó, meu dispositivo, o roteador, detectar dois dispositivos conectados. Aqui análise de canal Wi-Fi, tá bom? Ó, eu tô aqui ó, aqui você pode ver se o seu canal é bom ou não, se tem alguma interferência ou não, nenhuma interferência. Aqui você pode fazer um teste de sinal, ó, muito rápido, o sinal tá forte, histórico, aqui você pode fazer um teste de velocidade, vamos ver aqui ó. Se bate 48, 50 MB no meu celular, pode ter certeza que tá batendo, pode ter certeza que eu tô recebendo mais de uns 200 MB, porque, que a minha internet é 200 MB, e quando bate isso aí é, pode ter certeza que tá vindo uns 300 e pouco, 400 e poucos MB aí. Então é isso gente, espero que tenham gostado do aplicativo, é, link de download no primeiro comentário fixado abaixo, é, e eu vou deixar na descrição do vídeo, é, o link do vídeo ensinando a passar pelo encurta, tá bom? E é isso aí, boa sorte.